O terrorismo, ele, por princípio, significa um determinado grupo político, de vocação militar ou o que seja, que não tem condição de enfrentar o exército daquele inimigo de forma sistemática e de forma oficial, digamos. Então, o objetivo do terrorista é destruir o cotidiano da população. Exatamente. Então, ele explode o ônibus escolar, ele explode um prédio que trabalha, ele sequestra um avião e joga na parede, ele entra num kibbutz, chacina, estupra, mata, não sei o que, população civil. Isso. O país inteiro fica com medo daquilo que pode... A qualquer momento vai acontecer com você. Cria terror no cotidiano. Exatamente. Aquilo que aconteceu em Brasília, quer dizer, os caras, mesmo que eu diga que os caras entraram, quebraram tudo, digo não, aconteceu, entraram, quebraram tudo, xingaram, não sei o que, vandalizaram, eu posso acusar eles do que quiser, de terrorismo é semanticamente errado. Sim. Mas aqui no Brasil, existe uma mania que é a gente importa determinados termos de lugares que aconteceram. Por exemplo, a Argentina teve terrorismo. Teve. Quando explodiram a Âmia, a Âmia. Tinha atentado. Foi em 94. É, tinha atentado. Então, assim, se você colocasse um grupo armado, colocasse uma bomba dentro de um órgão do governo, principalmente com gente trabalhando lá dentro, certo? Qualquer grupo, armasse uma bomba, um carro-bomba e colocasse dentro de um órgão do governo e explodisse com gente dentro, aí é terrorismo. Sim. Certo? Sim. Agora, o fato de você vandalizar, invadir, mesmo que eu tenha um discurso golpista, mesmo que eu tenha um discurso golpista, em que eu pretendo derrubar a ordem institucional e tal, isso não é terrorismo. Terrorismo é outra coisa. Eu posso, inclusive, considerar isso péssimo, mas terrorismo é outro conceito. Mas aqui, no Brasil, às vezes você usa uma palavra e aí o jornalista repete e acabou. E acabou. E fica usando essa palavra. Porque a termologia pega, né? Vende a termologia. Como é que um jovem americano, ele fala morte à América? Como é que você explica isso? Do lugar que ele nasceu, que acolhe ele e ele... Porque ele não tá vivendo o terrorismo. Ele não tá vivendo isso. A vida dele é muito boa. É isso que é o negócio. Parte da elite. Ele tem dinheiro pra criticar. Só que aqui, só que aqui, vale qualquer coisa. Aí você vira... Você pega isso aqui, é antissemita pra caramba. Muito.